notícias. Bom dia pra você, são seis horas e trinta e um minutos. Bom dia, seis horas e trinta e um minutos. Estamos ao vivo pela TVCHD, canal treze ponto um e pela Rádio Cultura cento e seis ponto cinco. Uma ótima manhã de terça-feira. Eu sou seu amigo Fernando Moraes e te faço companhia até as oito da manhã. Ao meu lado, Antônio Luiz, nessa nossa manhã, não sabemos ainda se é feriado, se é pós-feriado, cara de feriado, bom dia pra você, meu caro Totó, boa terça-feira com cara de segunda. Bom dia, bom dia Fernando, bom dia a você também que tá ligadinho aqui no RCN Notícias, tá com cara mesmo de segunda-feira, né? É uma terça-feira mas quem esticou o feriadão, tamo aí. É, pra você que já acordou, pra você que tá aí já na atividade, já fez a sua caminhada, bom dia pra você, pra você que ainda tá preguiçoso, preguiçosa aí na cama, bom dia pra você, aproveita, aproveita porque você merece. Olha, no programa de hoje, nós vamos falar de uma boa notícia para o setor econômico. Cresceu o número de pequenos negócios aqui em Três Lagos. As micro e pequenas empresas são fortes geradoras de empregos. Vamos falar também sobre o certificado das vacinas. É, todas as escolas públicas, agora elas passaram a cobrar o certificado de vacinação no ato da matrícula ou da rematrícula. É um assunto que tem gerado polêmica. O Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, vai fechar novamente os acessos, é, que são proibidos na BR-262 para evitar riscos. Vamos acionar a nossa equipe, vamos gerar a nossa equipe? A gente já começa ao vivo, é, conversando com o Emerson William, tá nas ruas da cidade, aliás, é, já já, vamos falar com o Emerson William? Uhum. E eu quero saber do Emerson William também, é, como é que tá o clima, como é que tá o tempo aí fora, é, se o tempo tá gostoso, se tá com cara de que vai chover, ou se não tá, daqui a pouquinho, a gente aciona o Emerson William, porque agora a gente vai conversar com o Sidney. Bom dia, Sidney. Olá, você que acompanha o Rensinho Notícias, dados do SEBRAE apontam crescimento em pequenos negócios em Três Lagoas. Já já eu trago mais detalhes sobre esse assunto. Agora sim, Emerson William, vamos saber os destaques do Emerson William nessa manhã. Olá, muito bom dia pra você que está acompanhando o RCN Notícias, hoje nós vamos falar sobre a obrigatoriedade da apresentação do certificado de vacinação no ato de matrícula e rematrícula nas escolas. Já já você acompanha mais detalhes. Maravilha, maravilha, e vamos saber como é que tá o tempo, como é que tá o clima nessa terça-feira, se nós tivermos condições, eu acho que o Ricardinho que tá nas ruas, né? É, o Ricardinho tá nas ruas, daqui a pouquinho, é, pra você que nos acompanha, é, na TVCHD, canal treze ponto um, vamos conferir as imagens. Aliás, estamos também nas redes sociais, nosso facebook.com barra cultura tvc facebook.com barra jpneusms, a você que nos acompanha em imagens, é, o céu tá bonito, né? Tá. Um pouquinho nublado, algumas nuvens ali, mas acreditamos que teremos um mais um dia de calor e muito calor aqui em Três Lagoas. A previsão do Centec, o centro de monitoramento do tempo e do clima, pra hoje, indica a permanência do tempo instável, com a probabilidade de chuvas de intensidade fraca e moderada. Além disso, com o avanço da frente fria pelo estado, há risco de ocorrência de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e trovoadas. Os ventos atuam, é, no quadrante norte, com valores entre 30 e cinquenta quilômetros por hora, e pontualmente, podem ocorrer rajadas acima de cinquenta quilômetros por hora. Além disso, devido a esse fenômeno, espera-se também uma leve queda nas temperaturas, com máxima de trinta e um graus, na região sul, leste, bolsão e norte do estado. Ainda de acordo com o Centec, os termômetros em Campo Grande marcam vinte e três graus inicialmente e chegam aos vinte e oito graus. Dourados e a Naurilândia chegam a temperaturas semelhantes, com valores que variam entre vinte e três e trinta graus. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã tem a mínima de vinte e um e máxima de vinte e sete graus. Paranaíba, Três Lagoas e o Bolsão marcam vinte e quatro graus pela manhã e trinta e um graus no período da tarde. Na região norte, que é Mapoa e Coxim, iniciou o dia com vinte e quatro graus e atingem máximas entre trinta e trinta e um graus, respectivamente. O que nós esperamos, meu querido Totó, é que tenhamos, mesmo caso essa chuva chegue, ela venha tranquila, porque é o seguinte, em Três Lagoas recentemente, toda chuva, toda chuva que cai, nós temos vários episódios de árvores que são quebradas e esses galhos acabam estragando aí carros, casas, sem contar, sem contar no problema do alagamento, né? No último, na última sexta-feira, de sexta pra sábado, é lá no Paranapungá, o Paranapungá virou um rio. O pessoal postou, inclusive, nas redes sociais, no rio Paranapungá, que realmente ficou bastante alagada a região lá do Paranapungá. Daqui a pouquinho, assim que você tiver condições, meu querido Emerson William, a participação sua tá liberada aqui, é só acionar a gente que a gente abre o link pra você participar, comentar, falar o que que você tem de novidades aí, direto das ruas da cidade, nosso querido Emerson William, hoje nas ruas. Seguinte, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, ela já está realizando operações nas estradas com objetivo de reduzir os índices de acidentes e, infelizmente, ocorrências já foram registradas na BR-262 e na BR-158, no feriadão de Natal. Vamos agora com o Emerson William, que tá nas ruas de Três Lagoas e tem mais detalhes desses acidentes. Um festival de infrações, foi isso que a nossa equipe... Opa! É, pequeno probleminha aqui, agora sim, agora sim, agora sim, vamos lá com o Emerson William, é, agora sim, é com você, meu querido. Opa! Isso pode cortar pra mim? Aham. Pequeno probleminha aqui, né, isso acontece nas melhores famílias. É o delay. É o delay. É o delay. Então, agora sim, agora sim, agora sim, vamos ao vivo, direto pras ruas da cidade. Eh, quero saber de você, meu querido Emerson William, a respeito, eh, dessa operação da Polícia Rodoviária Federal, é que já temos aqui, infelizmente, já temos acidentes, graças a Deus, acidentes, sem vítimas fatais. É isso? Bom dia pra você, meu querido. Olá, muito bom dia, Fernando, bom dia, Antônio Luiz, bom dia pra você que nos acompanha pelo RCN Notícias, nesta terça-feira, dia 26 de dezembro, aí na terça-feira pós-feriado de Natal, né, pós, eh, festividades aí que marcam esse fim de ano. E sim, Fernando, infelizmente, nós já tivemos aí, nesse primeiro balanço que a Polícia Rodoviária Federal registrou da operação de fim de ano que eles estão realizando nas rodovias federais aqui de Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil. Aqui na região, né, de Três Lagos, nós temos aí as BRs 262 e 158, e a Polícia Rodoviária Federal já registrou aí quatro acidentes, Fernando, quatro acidentes aí nas rodovias, nas BRs 262 e 158 aqui próximo a Três Lagoas. Na BR 262, Fernando, é, tem aí o, três acidentes já foram registrados e o, três acidentes só na BR 262. Eu vou só voltar aqui, que eu não tô com o meu retorno agora, mas, é, só um minutinho, tô escutando. Bom, quatro acidentes na rodovia BR 262 e um acidente na 158, Fernando. Na BR 262, mentira, desculpa, três acidentes na BR 262 e um acidente na BR 158. Na BR 262 foram dois acidentes aí, é, que tiveram, é, vítimas de ferimentos leves e um acidente que envolveu aí vítimas com ferimentos graves. Infelizmente, a Polícia Rodoviária Federal já registrou aí esses, esses acidentes na BR 262 e um acidente na BR 158, a vítima também teve ferimentos leves. Graças a Deus, como você falou, nenhum desses acidentes envolveu aí vítimas fatais. Essas foram as primeiras informações, Fernando, da, de que a Polícia Rodoviária Federal forneceu aí, nesse primeiro balanço da operação de fim de ano nas rodovias federais. E a BR 262, né, Fernando, como sempre aí, tem sido palco de muitos acidentes, né, principalmente nesses períodos aí de fim de ano e isso ocorre no ano todo, no ano todo aí os nossos noticiários do grupo RCN de comunicação tem falado a respeito de acidentes que, na BR 262, o perigo que a BR 262 tem se tornado aí ao longo dos anos para os condutores, para os passageiros, né, o perigo que ela tem se tornado aí nesses eventos aí de feriados prolongados, esses eventos aí de fim de ano, né, Fernando? E recentemente o governador esteve aqui em Três Lagoas e uma das pautas, né, que foi levantada tanto pelo Poder Público Municipal quanto pelos jornalistas, nós que estávamos acompanhando a cobertura da passagem aqui do governador, foi como vai ficar a situação da BR 262, né, a duplicação da BR 262 já é um sonho, né, Fernando? E isso foi cobrado aí ao governador, né, o que que ele planeja aí para os próximos quatro anos e o governador respondeu que está buscando respostas, né, ele já está fazendo um estudo aí para a concessão da BR 262 à iniciativa privada, ele pediu, na verdade, né, que o governo federal concedesse a BR 262 ao estado e a partir dessa concessão ele vai levar a concessão da BR 262 à iniciativa privada para que faça tanto aí as obras necessárias quanto a tão sonhada duplicação, né, Fernando? A gente precisa tomar os cuidados necessários, né, enquanto essa duplicação não chega para evitar maiores acidentes, né, Fernando? Os cuidados aí para a gente voltar e curtir esses eventos de final de ano e voltar também para casa com segurança, não é mesmo? Você falou tudo, meu querido, não adianta duplicação, não adianta, você pode ter a melhor estrada possível, você pode ter a melhor rodovia do mundo, tudo começa pelo respeito. O que nós vemos, indo e voltando a Campo Grande, que nós vemos de passagem, né, onde é proibida a ultrapassagem e a pessoa simplesmente coloca o carro ali sem nem ver o que que vem à frente. Se temos ali, por exemplo, um trecho da pista onde é proibida a ultrapassagem, porque um especialista foi até aquele ponto ali, fez cálculos, né, e colocou essa, essa imposição ali, né? Então, se nós vemos ali uma placa de curva acentuada, gente, vamos respeitar, só que infelizmente, infelizmente, isso não acontece. Então, nós podemos ter uma, uma rodovia sem buracos, nós podemos ter uma rodovia duplicada, nós poderemos ter a melhor rodovia do mundo, mas tudo começa pelo respeito, tudo começa, meu caro Emerson William, é pela falta de pressa. Se você vai, se você quer chegar no destino em determinado horário, não adianta sair atrasado e querer chegar adiantado, é ou não é? Então, é, tudo começa, é, 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 no respeito, as leis de trânsito, no respeito, as pessoas que estão, é, dividindo a mesma via que você, tudo começa pelo respeito, a pessoa que fez esse estudo dessa via. Então, se nós não tivermos isso, infelizmente, infelizmente, é, nós nunca teremos, é, é, números, é, é, de, de acidentes de trânsito próximo, próximo de zero. A gente sabe que acontece, né, Emerson, é, é, de problemas, de falhas mecânicas, como nós já presenciamos várias situações, de de repente um pneu estoura na pista, o carro roda, o carro capota, mas infelizmente, falta respeito nas rodovias, é ou não é? Exatamente, Fernando, respeitar as leis de trânsito é fundamental, né, é, não ingerir bebida alcoólica, é, evitar ultrapassagem, na semana passada, inclusive, Fernando, nós tivemos aí a morte de uma Três Lagoense ali, próximo a Ribas do Rio Pardo, né, isso por conta de uma ultrapassagem aí, é, é, indevida, né, o motorista, o condutor, é, que estava carregando essa passageira Três Lagoense, ele não viu o caminhão e acabou aí, é, batendo no caminhão e acabou que ele ficou em estado grave, né, foi levado, inclusive, para Campo Grande e a vítima, a passageira que estava no carro junto com ele, os dois trabalhavam em uma indústria aqui no município, é, acabou falecendo, né, então isso aí, é, já demonstra, né, o quão é necessário ficar muito atento às leis de trânsito, é necessário adotar as boas condutas, a direção defensiva é extremamente necessária nesses momentos também, a gente já sabe, a gente noticia todos os dias o quanto a BR-262 é perigosa, está se tornando cada vez mais perigosa, é um tráfego muito intenso de carretas, de caminhões, de, também de carros, né, de passeio, então precisa ficar muito atento em relação ao trânsito na BR-262, principalmente agora, nesse período de fim de ano, que é um tráfego ainda mais intenso, né, e ainda continua também, é, as viagens, né, que vão se tornar mais intensas, mas ainda também tem muitas carretas, né, porque a, o transporte rodoviário não para, né, então aí a gente vai encontrar muitas carretas e como a principal, o principal meio de transporte aqui no Brasil é o meio rodoviário, né, o tráfego ainda é muito intenso nas rodovias, né, com carros, com carretas e todos os transportes rodoviários, a gente precisa ficar aí atento às leis de trânsito, como eu já falei, não ingerir bebida alcoólica, evitar a ultrapassagem devida, ficar atento a toda a sinalização nas rodovias, né, porque todas as rodovias elas são sinalizadas, evitar a curva acentuada, prestar atenção na faixa contínua, né, é extremamente importante, ficar atento ao retrovisor, é, ficar atento à condução do outro veículo também, né, porque às vezes a outra pessoa pode estar embriagada ao volante, o que é totalmente proibido, porque além de colocar a sua vida, você coloca a vida do outro também em risco, então a gente precisa aí também praticar a direção defensiva, como eu já falei, é, são boas práticas que a gente aprende aí na escola de condutores e a gente precisa levar para a vida, às vezes a gente não liga tanto, né, para quando a gente está fazendo ali as aulas para tirar a nossa habilitação, para essas dicas importantes, né, mas elas acabam se tornando fundamentais depois que a gente começa a colocar o que a gente aprendeu na escola de condutores em prática, principalmente nas rodovias, principalmente uma rodovia tão, de tráfego tão intenso e tão perigosa como a BR-262 tem se tornado. Então, mais uma vez, nesse período aí de fim de ano, né, vamos redobrar as atenções, já foram quatro acidentes registrados, só que próximo a Três Lagoas, na BR-262 foram três, na BR-158 foram um. Felizmente, não teve nenhuma vítima aí que faleceu devido a esses acidentes, né, mas nós tivemos aí uma vítima em estado grave, os outros três acidentes, né, registraram vítimas com ferimentos leves, então, para esses próximos dias de feriado e nós ainda temos ainda o final de semana que vem, que vai ser o ano novo, que muitas pessoas, né, que podem não ter saído nesse feriado de Natal, porque muitas vezes, é, ficaram trabalhando e vão ser liberadas no final, no próximo final de semana, ou talvez tenham preferido passar o Natal em casa, mas no final do ano vai para uma praia no estado de São Paulo, no estado do Rio, ou no estado de Santa Catarina, né, que muitos matogrossenses também costumam ir nesse período aí de fim de ano, então, é, pode ter passado o Natal aqui, mas aí viajar, pegar a estrada na semana que vem, os cuidados continuam os mesmos, o tráfego continua também intenso, então, para evitar estatísticas como essa, como o balanço que a Polícia Rodoviária Federal já divulgou aqui nesses dois dias, né, sábado e domingo aí, da operação de fim de ano, a gente então, precisa entrar em alerta mais uma vez, tomar todos os cuidados necessários para a gente poder ir, né, com a família, curtir com a família esse período de fim de ano e voltar também, né, totalmente, ir e voltar totalmente com segurança aí, aproveitando esse período, aproveitando também, é, as festividades de fim de ano e sempre se cuidando e cuidando também da direção alheia, não é mesmo, Fernando? É isso, obrigado, meu querido Emerson, William, e a você que tá, de repente, nesse momento, nos ouvindo aí na Rádio Cultura 106.5 e cruzando as estradas aqui do nosso Mato Grosso do Sul, nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, pela sua carona, tá bom? Vai, vai na boa, vai na maciota, é que com certeza você vai chegar ao seu destino bem e com certeza vai ter uma boa viagem aí, tá bom? São 6 horas e 46 minutos, 6 e 49, 6 e 49, é, mudou aqui, 6 e 50. Falando nas estradas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, o DENIT, informou que vai fechar novamente os acessos que são proibidos na BR-262. A reportagem é do colega Israel Espíndola. Um festival de infrações. Foi isso que a nossa equipe de reportagem constatou na Avenida Ranufo Marques Leal, extensão da BR-262 e o acesso à rua Alexandre Abrão, local onde frequentemente é cenário de acidentes. E o que vimos são motoristas, motociclistas, ciclistas e até pedestres cometendo infrações. Cruzando a rodovia onde não é permitido, acessando a BR-262, onde antes havia uma estrutura metálica que proibiu acesso à rodovia. No local, o trânsito é intenso e pesado. Caminhões, carretas, ônibus, carros de passeio, motos e bicicletas. Quem passa por ali sabe os riscos e perigos. Aqui seria bom, o guarda e rei já colocaram, tiraram, né? Porque o searto mesmo era colocar um sinaleiro, porque ninguém para aqui, ninguém para aqui pra fazer certo. Perigoso. No local, havia uma defesa metálica que impediu o acesso e até o cruzamento dos veículos, mas foi retirado pelos próprios moradores da região. Nem mesmo a nossa presença inibiu o festival de imprudência por parte dos usuários da via. Este outro motorista sugere que seja instalado uma rotatória. Uma rotatória, talvez. Até o início de janeiro, o DENIT vai bloquear esta passagem da rua Alexandre Abrão, justamente que dá o acesso à BR-262. Agora as pessoas terão que andar mais 100 metros para ter acesso na Avenida Rosário Congro. O engenheiro supervisor do DENIT em Três Lagoas, Milton Marinho, explica que essa medida é para a segurança dos próprios usuários da via. Mas na época que nós colocamos as defensas ali para coibir o acesso irregular esparramado, centralizou-se naquele ponto ali e as pessoas começaram a retirar os pedaços de defensa e aumentando o bico, vamos chamar assim. E aí o acesso fica muito aleatório, dificulta a visibilidade um do outro, você está passando um, passa de um lado, o outro passa do outro lado, do lado dele e não consegue visualizar o veículo que vem. Então a maneira mais correta para evitar o acidente, preservar a vida, é fazer o fechamento uma vez até que os acessos pela área da antiga linha já estão mais desenvolvidos. Falta ainda talvez asfaltar um ponto ou outro, mas tem mais saídas com facilidade. Então o usuário ao invés de acessar o centro da cidade através desse ponto vai acessar ali pela Rosário Congro ou qualquer outra rua que chega na situação de pista dupla, né? Que aí tira o perigo da travessia. Foi neste local em que Hélio Augusto Cláudio, de 63 anos, foi atropelado por uma carreta bitrem na manhã de sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. A carreta fez uma conversão saindo da rua Alexandre Abrão para ter acesso à BR-262, que de acordo com o DENIT é proibido. Ainda de acordo com o supervisor do DENIT em Três Lagoas, essa ação é decorrente a um estudo de engenharia e as pessoas precisam obedecer as regras do trânsito e buscar vias de acesso com segurança e não criar uma passagem que coloque suas vidas em risco, como explica o engenheiro do DENIT. Porque Três Lagoas cresceu, né? Já está num status de cidade grande, né? Se a gente observar no estado de São Paulo, até Andradina, Araçatuba, ninguém atravessa a rodovia e ainda lá é duplicada, né? Que talvez não tivesse tanto perigo assim, mas não é acessível pelas rodovias. Sempre tem a rua lateral, a pessoa às vezes vai atravessar para o outro lado, ele vai lá pegar o viaduto ou a rotatória para voltar naquele ponto. Segundo o engenheiro do DENIT em Três Lagoas, essa situação só vai melhorar quando o contorno rodoviário for inaugurado. tirando o fluxo intenso da área urbanizada, como explica o supervisor Milton Marinho. A partir da inauguração do contorno, todo esse lance aqui da BR-262 interna ao contorno vai passar para os domínios do município. Então ali, inclusive, vai ser, deve-se fazer uma avenida e os acessos ficam liberados, ficam mais fáceis. A própria sinalização é outra, já não é uma sinalização de rodovia, né? São sinalização de vias urbanas e aí vai ficar muito bom ali aqueles bairros para as pessoas sem essas proibições aí. Agora são seis horas e cinquenta e cinco minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e você está sabendo que o novo PAC do governo federal é o maior programa de investimento do país e já chegou aqui em Mato Grosso do Sul. Ele vai melhorar a sua vida, do seu vizinho, do seu filho, a economia da nossa cidade. O novo PAC garante emprego, inclusão, desenvolvimento aqui para o estado. E também tem agora a construção do contorno de Três Lagoas, o aumento da capacidade e segurança da BR-267 entre Alto Caracol e Porto Mutinho. ou seja, é mais gente trabalhando e garantindo melhorias nas estradas. Mas não para por aí não. Tem também ainda ampliação do aeroporto de Dourados, mais cuidado com a saúde, com a ampliação dos hospitais universitários de Campo Grande e também da Grande Dourados, além de internet para mil e trezentas escolas e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. Quer saber mais o que o novo PAC está realizando no Brasil e aqui no Mato Grosso do Sul? É muito fácil. É só você acessar o site gov.br barra novo PAC. Tem tudo lá, aquilo que você precisa saber. O novo PAC é o Brasil no rumo certo. Brasil, união e reconstrução. Governo Federal. Faltando três minutos, três minutos para sete da manhã, três para sete, a gente agradece seu carinho, a sua audiência e daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos falar de presos do regime semiaberto que deixaram a colônia penal de Três Lagoas no último domingo. E ontem ainda falava no TVC agora a respeito disso. Ô turminha, vamos ficar na boa, vamos ficar na maciota aí, para depois voltar a cumprir o restinho que lhe resta, né? E depois tá limpo, tá pago para a sociedade. Daqui a pouquinho essa informação. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar. Rua Luiz Corrêa da Silveira, novecentos e trinta e quatro. WhatsApp, nove nove oito nove cinco cinco sete meia. www.trêslagoasolar.com.br Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. RCN Notícias De volta com RCN Notícias deste dia 26, 26 de dezembro de 2023, finalzinho do ano. São sete horas e um minuto, sete e um. Olha, presos do regime semiaberto deixaram a colônia penal de Três Lagos neste domingo. De acordo com a autorização emitida pelo Tribunal de Justiça, os detentos vão ficar quatorze dias fora da prisão. A reportagem é do Emerson William. Em Três Lagoas, 93 presos serão liberados de forma integral da colônia penal industrial para Celso de Lima Vieira Jesus. Os detentos foram liberados neste dia 24 de dezembro e ficarão até o dia 7 de janeiro de 2024, sem poder sair dos endereços informados à unidade prisional. O retorno está marcado para o dia 8 de janeiro até as sete e meia da noite. Quem não cumprir as regras poderá sofrer punições, como a regressão de pena. A autorização foi expedida pelo Tribunal de Justiça em 14 de dezembro. Os advogados ou defensores públicos de cada detento devem fazer a solicitação ao tribunal para garantir o benefício e cabe ao juiz autorizar. Apenas os presos do regime semiaberto têm o direito à saída temporária, que é concedida por, no máximo, quatro vezes ao ano, com 45 dias de intervalo entre uma e outra. Para obter o benefício, é necessário que os reeducandos tenham cumprido, no mínimo, um sexto da pena em caso de réu primário. No caso de reincidentes, é necessário o cumprimento mínimo de um quarto da pena. Em ambos os casos, é necessário que tenham tido permanência de, no mínimo, 30 dias na prisão. Condenados por crime hediondo envolvendo morte não têm direito ao benefício. Outras exigências aos presos é o bom comportamento dentro dos presídios e fora deles, como a frequência em cursos ou acesso à educação, além do não cometimento de faltas consideradas graves, de acordo com a avaliação dos agentes penitenciários. Em 2022, 82 presos tiveram acesso à saída temporária em Três Lagoas, o número 11% menor que neste ano. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a saída temporária é utilizada como forma de ressocialização dos detentos e manutenção de vínculo com o convívio fora do sistema prisional. É isso aí, manutenção de vínculo, de repente para resolver alguma parada que ficou ali sem resolver, pisou no tomate com alguém, vai lá pedir desculpas, vai lá pedir perdão, não é para aproveitar a saídinha, é para dar prejuízo para a sociedade. Então, você tem a grata chance de sair dali do meio prisional e ir para o meio da sua família, é ir para a sociedade, para você ir ressocializando e logicamente daqui a pouquinho, daqui a pouco tempo você vai estar de volta à sociedade com tudo pago e aí é vida que segue, é reconstruir a sua vida. Então, bora aproveitar esse momento aí e não fazer cagadinha. Se não, meu amigão, se não, bonitão, infelizmente, aí a capivora vai ficar mais tatuada ainda, aí vai ficar mais complicada a sua situação. Então, e outra coisa, retornar, né? Então, infelizmente, acontece muito de nessas, nessas, nesses períodos, o pessoal chama de saídinhas, né? Nesses períodos onde há essa flexibilização para sair do presídio e voltar para a sociedade, então muitas pessoas acabam não retornando, fogem, vão para outros estados, e aí o que acontece? Acaba complicando mais a vida. De repente, foi preso ali por uma situação pequena e de repente está quase que resolvida, e aí acaba complicando ainda mais a situação. Mas mudando o rumo da prosa, a partir de agora, todas as escolas públicas passam a cobrar certificado de vacinação no ato da matrícula e da rematrícula, né? O documento é de apresentação obrigatória. Então, cabe a você pai, cabe a você mãe, cabe a você adolescente, jovem, né? Deixar em dia esse documento vacinal. É um documento agora tão sério quanto a região no CPF. Então, agora é obrigatório. Emerson Willian volta com os destaques. Desde 2021, a Rede Municipal de Ensino tem solicitado aos pais e responsáveis, durante o ato de matrícula e rematrícula, o certificado de vacinação. Este documento valida que a criança ou adolescente está com a carteira de vacinação em dias, e pode ser emitido em todas as unidades básicas de saúde, como orienta a coordenadora de normas da Secretaria de Educação e Cultura, Ana Bazé. O CIPAI, então, ele precisa buscar essa declaração atualizada, então ele vai até a unidade de saúde mais próxima e ele solicita essa declaração. Então, a unidade de saúde, ofertando esse documento, ele leva juntamente com os demais dentro da unidade para efetivar a matrícula. Quem não apresentar este documento não será negado o acesso ao ensino, mas vai ficar registrado como pendente. Durante todo o ano, as escolas, em parceria com o setor de imunizações do município, promovem campanhas de vacinação de todos os imunizantes disponíveis no calendário nacional, como a pentavalente, poliomielite, tetraviral, febre amarela, HPV, entre outras. Os enfermeiros vão até as unidades onde é realizada a aplicação com a autorização dos pais, como explica a coordenadora. Pois são ações em parceria com a Secretaria de Saúde, por meio das suas unidades básicas, nos bairros próximos às unidades, e eles participam de momentos em que a família está também na unidade. E também fazem vacinação para regularizar esse ciclo dos estudantes dentro da unidade. Então é enviado ao pai um informativo qual vai ser a vacina disponibilizada, se está ausente ou não, realmente no ciclo vacinal das crianças, e aí então acontece a vacinação. Então nós temos dois momentos pontuais dentro das unidades, em que nós temos parceria com a Secretaria de Saúde por meio das unidades básicas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como a Constituição Federal, asseguram que é uma obrigação e um dever de toda a população infanto-juvenil o acesso à saúde, assim como a vacinação. O pai, o responsável que não levar a criança para se vacinar, está sujeito a punições. De acordo com a coordenadora de imunizações, Humberta Azambuja, o setor já recebeu pais que, ao se recusarem a vacinar os filhos, tentaram burlar as normas ao pedirem a emissão do certificado sem a comprovação do imunizante. O que teve sim foram famílias pedindo que não queriam, de jeito nenhum, vacinar e queriam sim que nós emitíssemos uma declaração. Então foi esclarecido que, se nós emitíssemos, seria uma declaração falsa. Isso também é falsidade ideológica, nós não podemos agir desta forma. A gente só emitiria a declaração com a vacina em dia. Então até agora o que nós tivemos foi esse tipo de solicitação de familiares que não queriam vacinar, mas queriam declaração. Isso realmente não é possível. Por enquanto não tivemos denúncia de falsificação de documento, mas se houver nós teremos sim que levar isso para a promotoria do município. A coordenadora também orienta sobre prazos e validade da documentação. Lembrando que ela tem data, tá? Então tem que ser agora do mês de dezembro, novembro e dezembro de 2023 para que tenha validade para o início de 2024. Porque tem vacinas que tem intervalo aí de 60 dias de uma dose para outra, 30 dias de uma dose para outra. Então ela está em dia no presente momento. Então a data é importante. Então tem que ter a data nessa declaração, tem que ter a assinatura do profissional que está expedindo, assim como o carimbo da unidade que está expedindo essa declaração para que ela tenha validade. Então é importante todos esses dados para que ela consiga fazer efetivamente a matrícula escolar no ano aí, né, para estudar no ano 2024. Além das unidades municipais, a rede estadual de ensino também passou a exigir neste ano o certificado de vacinação como documento obrigatório. A primeira etapa do período de matrícula e rematrícula no ensino público já se encerrou no ano de 2023. A segunda etapa se inicia no dia 8 de janeiro de 2024 para as escolas municipais. Nas escolas estaduais, o período se inicia no dia 13 de janeiro. A vacina contra a Covid-19 foi incluída no Programa Nacional de Imunizações em novembro deste ano e passa a valer em 2024. O imunizante também se tornará obrigatório a crianças e adolescentes e vai ser cobrado no certificado de vacinações nas matrículas e rematrículas do ano que vem. E hoje está maravilhoso tomar vacina, né? Os enfermeiros e enfermeiras ali, especialistas, profissionais, dão uma vacina, nem dói, nem dói. Verdade. Há não muito tempo atrás, né, Totó? As vacinas eram dadas pelo tiro de guerra. É verdade. Era aquela pistolinha, né? Rapaz, você sentiu uma pancada no braço, quase caía o braço. Era um tiro. Era um tiro, né? No braço, um tiro de ar, né? Então, hoje em dia, as enfermeiras chegam ali e conversam e passo alto e tudo mais. A agulha fininha, fininha. Acabam nem sentido. Antigamente era aquela fila, molecada, tudo com o braço esticado. Não dava nem poder relaxar. Tá, 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 pronto, né? Hoje está maravilhoso. Está fácil. Vamos seguir falando de vacina com o Emerson William? Mato Grosso do Sul registrou aumento de cobertura vacinal no ano de 2023 e o Emerson William volta aqui para falar a respeito desse assunto. É isso, meu querido? É isso mesmo, viu, Fernando? Boas notícias aí, então, a respeito da vacina aqui no Estado. Você já se vacinou, Fernando? É claro, claro. E é o seguinte, meu querido Emerson William. A vacina que tiver disponível no posto de saúde eu estou tomando. Estou tomando qualquer, até, sei lá, até antirrábica eu estou tomando aí. O que tiver disponível, porque é o seguinte... Toda e qualquer vacina que tiver disponível no posto, é porque o seguinte, já passou pela Anvisa. Já passou ali pelos órgãos competentes. A gente não é cientista, né, meu querido Emerson William? A gente tem que acreditar no nosso sistema de saúde que, aliás, é um dos melhores do mundo. Então, a vacina é de graça. A vacina está disponível. É só você chegar lá e tomar a sua vacina. E, logicamente, a você que é pai, que é mãe, não faz mais que sua obrigação em levar o seu filho, sua filha, para cuidar disso aí. Vale lembrar, meu querido Emerson William, que há alguns anos, algumas décadas, muitas pessoas ficaram surdas, ficaram com problemas motores por falta de vacina. Porque não tinha vacina para algumas doenças nessa época e acabaram, infelizmente, contraindo a surdez ou, então, problemas motores aí. Então, hoje, se nós temos a vacina disponível nos postos de saúde, cabe a gente tomar. Exatamente, Fernando. É isso mesmo que você falou e disse, na verdade, viu? Há pouco tempo, aí, né, nós tínhamos aí pessoas que ainda, doenças, na verdade, que causavam problemas graves nas pessoas e que já foram revertidas nesse quadro por conta da vacinação. A poliomielite mesmo é uma questão muito recente. Hoje, ainda, a gente encontra pessoas que estão aí com sequelas da poliomielite, né? Mas isso já ficou no passado. Hoje, nós temos a vacina aí da poliomielite que previne todas essas sequelas que são deixadas aí pela doença graças à vacina. Nós erradicamos a poliomielite no Brasil graças à vacinação. Eu também, eu tive uma mãe, um pai, que sempre me levaram aos postos de saúde para me vacinar. Graças a Deus, hoje, também, eu acostumei, né, com esse hábito aí de sempre que sair a vacina para algum tipo de doença, ou sempre que tiver que atualizar a minha carteira de vacinação, eu sempre fui aos postos de saúde. Meus pais me levaram e agora eu, quando adulto, vou por conta própria aí para me vacinar porque eu sei o quão é importante a vacinação. E a gente traz boas notícias, Fernanda, a respeito da questão da vacinação aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Nós conseguimos aí um aumento em relação à cobertura vacinal em comparação ao ano de 2022, graças aí aos esforços de campanhas do município, do estado e também do governo federal, através do Ministério da Saúde, que passou aí o ano todo fazendo campanhas. Nós, aqui mesmo, nos noticiários do grupo RCN de comunicação, estamos sempre noticiando a respeito das campanhas de vacinação que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, está organizando aqui na cidade. Tanto, né, são mutirões de vacinas, são campanhas de vacinação nos postos de saúde, nas escolas municipais, nas escolas estaduais. E com esse esforço, Fernando, nós conseguimos aí aumentar a cobertura vacinal em relação ao ano de 2022. Olha só, segundo dados do Ministério da Saúde, de janeiro a outubro deste ano, a vacina da tripse viral, a primeira dose da vacina tripse viral, lembrando que são duas doses, então precisa ter as duas doses para ter o esquema vacinal completo, mas a primeira dose da tripse viral, em 2022, ela registrou uma cobertura de 91,8%. Nesse ano de 2023, nós aumentamos para 95,1%. A vacina da poliomielite, como eu citei, que erradicou a polio aqui no Brasil, nós tivemos aí um aumento em 2023 que ficou na casa dos 80,3%. A vacina da DTP passou de 76% em 2022 para 79,2% em 2023. A vacina da febre amarela passou de 71,3% para 73,5%. Lembrando que esses dados, Fernando, são de janeiro a outubro de 2023. Então, o Ministério da Saúde, ele preconiza que o mínimo, né, a cobertura vacinal mínima para essas vacinas aí que contemplam a população infantil, até o primeiro ano de idade, a cobertura vacinal mínima é de 90%, tá? Então, a única que atingiu essa cobertura mínima foi a vacina da tripse viral. Mas nós já temos outras vacinas, como a da polio, a da DTP, que estão perto aí da casa dos 90%. Então, pode ser que nós consigamos encerrar aí esse ano de 2023 com pelo menos essas três vacinas aí citadas na casa dos 90%, que é o mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde para essas vacinas que contemplam a população infantil de até um ano de idade, tá? E esse aumento aqui no estado de Mato Grosso do Sul, ele também segue uma média nacional. O Brasil vem enfrentando, Fernando, segundo dados do Ministério da Saúde também, nos últimos sete anos, uma baixa na cobertura vacinal. Nós tivemos aí a pandemia, né, agora nós temos a vacina aí que protege contra o vírus da Covid-19. E mesmo assim, mesmo com o esforço do Ministério da Saúde para imunizar a população, tanto para a vacina da Covid, quanto para as outras vacinas que são necessárias, né, para a população infanto-juvenil, principalmente, que é ali já no início ali da vida, que tem um programa nacional de imunizações aí completo para fornecer uma proteção aí para essa população, a cobertura vacinal manteve em baixa nesse período de sete anos. Mas agora, em 2023, graças aos esforços do Ministério da Saúde em várias campanhas realizadas em todo o Brasil, várias vacinas tiveram o aumento. Foram oito vacinas que registraram esse aumento. Eu vou citar aqui. Foram a hepatite A, a vacina da poliomielite, a pneumocócica, a meningocócica, a DTP, a tríplice viral primeira e segunda dose e a febre amarela, que foram as que atingiram aí a cobertura vacinal, aumentaram, na verdade, a cobertura vacinal neste ano de 2023, na segunda, a média nacional. Aqui em Três Lagoas, ainda nós estamos apurando, né, a equipe de jornalismo do Grupo RCN de Comunicação ainda está apurando como vai ficar os dados da vacinação aqui no município de Três Lagoas. Mas nós já temos aí uma média estadual, uma média nacional, são boas notícias, né, aumentou a cobertura vacinal aí no Estado e no Brasil, mas aqui em Três Lagoas nós vamos apurar e nós vamos divulgar em breve. Mais informações a respeito desse aumento da cobertura vacinal, você pode conferir no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios, Fernando e Antônio Luiz. Muito obrigado, meu querido Emerson William. Aliás, falando em rcn67.com.br, estamos ao vivo lá também no nosso portal de notícias, o rcn67.com.br. Ao vivo também nas redes sociais. Deixa eu aproveitar e abraçar aqui a Margarete Lopes, mandou mensagem aqui. Até sair o contorno já perdemos muitos moradores. Pois é, Margarete. A Cleide Silva está com a gente também. Sayuri Baez, mandando bom dia para todos os ouvintes e para toda Três Lagoas. Selma Carneiro, bom dia. O sábado foi assustador aqui em frente de casa. Caiu um pé de IP. Caiu em cima do carro, quebrou o parabrisa com grande prejuízo para a vizinha. E ela, inclusive, mandou a foto desse pé de IP ali. Não dá para ver. Não dá para ver o carro ali. Possivelmente já havia sido retirado o carro. A gente agradece também, minha querida Selma Carneiro, pelo envio da foto, tá bom? Obrigado por compartilhar a notícia do seu bairro. Elcio Paixão está com a gente, assistindo, acompanhando. Bom dia, Elcio, nosso colega de profissão. A Lívia Oliver está com a gente também. Isso, a turminha está acompanhando aqui na fanpage do JP News. Facebook.com.br. JP News MS. Quem está com a gente também acompanhando aqui na fanpage arroba cultura tvc. Alexandre Garcia, do bairro Paranapungá. É, Sueli Fernandes está com a gente. É, Leoniva Rosa dos Santos também. Nosso muito obrigado pela sua audiência, seja nas redes sociais, seja no nosso portal rcn67.com.br ou na Rádio Cultura e também pela TVCHD. E agora temos um recado para a nossa audiência. Aliás, esse recado eu quero dizer em especial para você que não é de Três Lagos, está visitando a cidade, gostou da cidade. E que tal adquirir um lote e se mudar para Três Lagos? Antônio Luiz, é com você. Isso mesmo, Fernando. É o Jardim dos IPs 5, esse grande lançamento da da Terra Imóveis. É o loteamento Jardim dos IPs. Está prontinho. Pronto para você adquirir, pronto para você morar. E, inclusive, com condições especiais agora de lançamento. Você pode aproveitar isso direto com a da Terra Imóveis. O WhatsApp é o 67998-740029. Eu vou repetir porque eu tenho certeza que você não vai perder essa grande promoção de lançamento do Jardim dos IPs 5 da Terra Imóveis. O telefone é o 67998-740029. Tem, inclusive, desconto. Não dá para perder, não, né, o Fernando? Não, sem dúvidas. Sem dúvidas. Quem investe em terra não erra. E quem investe com a da Terra, então, nem se fala. Da Terra Imóveis são parceiros aqui do RC Notícias. Parceiros de Três Lagos, né? Já há décadas investindo aqui na nossa cidade. Antônio Luiz, deixa eu pedir para você acessar o nosso WhatsApp aí. O WhatsApp da Rádio Cultura, que nós recebemos aqui uma denúncia na Eloy Chaves. Na Eloy Chaves. Alô, Departamento de Obras. Alô, Departamento de Obras. A gente sabe que o pessoal do Departamento de Obras está sempre acompanhando o RC Notícias todas as manhãs. Inclusive, a gente fica muito feliz. Por quê? Porque a gente dá a notícia do problema, depois o Departamento de Obras entra em ação, resolve a situação e nos comunica que, olha, está resolvido. E a gente, logicamente, a gente... O papel do rádio é esse. O papel da televisão é esse. O papel da imprensa séria é esse. É dar a notícia, é cobrar essa prestação de serviço, até porque todos nós pagamos nossos impostos para isso. E depois que o serviço é feito, depois que a demanda da população é atendida, a gente dá o microfone justamente para agradecer. Agradecer o serviço prestado. E nessa região aí, nessa região da Bruno Garcia, nós temos um problema seríssimo. que a gente pode acabar morrendo aí. Uma moto que passa aí à noite, o pneu da frente bate nisso aí, entra nesse buraco, a moto imbica, meu amigo, meu amigo, o motociclista vai de cabeça no chão. Então, muita atenção, Departamento de Obras. Departamento de Obras, essa obra inacabada, acredito que seja uma obra que começou ali e não foi finalizada, precisa urgentemente ser finalizada. E a gente aguarda, nosso telefone aqui, o telefone do Departamento de Jornalismo, está aguardando o retorno de vocês, tá bom? Olha, está tudo certo, está resolvida a demanda aí, foi tudo resolvido. Ali na Bruno Garcia, Eloy Chaves com Bruno Garcia, temos este problemão aí. Então, a gente conta com o Departamento de Obras que trabalha bastante aqui na nossa cidade para resolver essa demanda urgente aqui na nossa cidade. Vamos para o intervalo, na sequência, a gente volta falando do Paço Municipal Rosário Côngru, que foi reformado e reinaugurado aqui em Três Lagoas. Aliás, ficou bonito lá, hein? Daqui a pouquinho, a gente volta. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, rua Luiz Corrêa da Silveira, 934, WhatsApp, 998955576, www.trêslagoasolar.com.br. RCN Notícias 7 horas 29 minutos, 7 e 29, esse é o RCN Notícias que segue até as 8 da manhã com as principais notícias aqui da nossa costa leste, de Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul. Aliás, falando em Mato Grosso do Sul, já já vamos lá para Campo Grande falar com Fernando de Carvalho e as notícias, os destaques da nossa cidade morena. Agora vamos falar do tradicional passo municipal Rosário Cungro, que foi reformado e reinaugurado aqui em Três Lagoas. A solenidade de reinauguração aconteceu na última sexta-feira e agora esse local volta a ser o gabinete do prefeito. Confira a reportagem. Centralizado no coração de Três Lagoas, o passo municipal Rosário Cungro marcou o desenvolvimento e crescimento da cidade. O imóvel está tombado como patrimônio histórico e foi reinaugurado na sexta-feira após obras de restauração. O tradicional lugar, que fica em frente à Praça Ramstebit, voltará a sediar o gabinete do prefeito da cidade. Nós fizemos essa homenagem aos ex-prefeitos, ex-vereadores, aos familiares dos saudosos que já nos deixaram. Praticamente foi uma reinauguração, mas com uma justa homenagem a todos eles. Esse prédio aqui foi onde se iniciou o crescimento, o desenvolvimento de Três Lagoas e muito contribuiu. Então, merecidamente, nós fizemos esse ato no dia de hoje. Apesar de manter as características originais externas do prédio, ele foi adaptado para garantir melhor acessibilidade. O passo municipal foi construído em 1947 pelo então prefeito Rosário Congro. O empresário Rosário Congro Neto, diretor do grupo RCN de Comunicação e neto do ex-prefeito Rosário Congro, participou da solenidade e destacou a importância de se manter o local em atividade. Agradecer ao prefeito Lago Guerreiro, reestabelecer a utilidade desse prédio, construindo-o há 76 anos. Uma construção firme e precisava mesmo dos retornos internos por conta do descasso do tempo. Isso é uma obra que transcendeu décadas e décadas, sediando aqui a administração pública municipal. Lembro que nos cinquentenários de Ferragos, com força de lei, esse prédio passou a ser denominado Passo Municipal Rosário Congro, numa homenagem ao meu soldoso avô. Um homem que exerceu atividade pública em Corubá como vereador, deputado estadual, prefeito de Campo Grande, chefe da feira de gado de Ferragos, deputado estadual, prefeito dessa cidade, até seguir como deputado estadual novamente e terminar a sua trajetória política no Tribunal de Contas do Estado, que ele ensalou do governo do ex-governador Fernando Corrêa da Costa. Um time de alegria para todos nós e para a nossa família e para as famílias daqueles que podem ter entre os seus membros, pessoas devotadas à causa pública. Porque é na causa pública que nós materializamos as nossas aspirações do sentido do bem-estar da coletividade e da realização pessoal daquilo que aspiramos ao próximo. O prédio foi tombado como patrimônio histórico de Três Lagoas em 2013. Antes disso, a necessidade de ampliar o número de salas e departamentos municipais fez com que boa parte da estrutura original fosse ampliada, preservada a fachada do Paço Municipal com as mesmas características de quando foi construído. A Secretária Municipal de Finanças, Soila Garcia, explica que o Paço Municipal vai abrigar a Secretaria de Finanças e outros departamentos. Uma grande conquista da Secretaria de Finanças junto com o nosso gestor Ângelo Guerreiro. Um ambiente moderno, centralizado, dando melhores condições aos nossos servidores e também para a população translagoense. Aqui no nosso Paço Municipal, nós centralizamos o setor tributário, fiscalização, financeira e licitação. E também o gabinete do nosso prefeito. O atendimento das 7 da manhã às 17 da tarde. E ficou bonito, hein? Ficou bonito, aliás, um prédio maravilhoso, muito bem centralizado, o Paço Municipal Rosário Congro, que agora volta a ser gabinete do prefeito. Seguimos aqui com o nosso RCN Notícias. Olha, tem gente que comprou presente de Natal, presente de Amigo Secreto, presente de Amigo da Onça, enfim. E agora precisa trocar. Hoje o comércio de Três Lagoas volta ao atendimento especial pós-natal, mas a maioria dos lojistas só vai abrir depois do almoço. É porque é o seguinte, muitas empresas aí têm a famosa escala especial de Natal, escala especial de Ano Novo. Então, por conta disso, algumas empresas vão abrir apenas após o almoço. O Emerson Willian tá ao vivo, direto das ruas da cidade. Vamos acionar mais uma vez o Emerson Willian. Ô, Emerson, você já precisou trocar algum presente? Ou você é daqueles que ganhou o presente, vai usar o presente, independente de qualquer coisa, ou simplesmente, de repente, deixa guardadinho ali, mas não troca o presente por nada. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Fernando. Bom dia, Antônio Luiz. Eu sou da pessoa que gosta de trocar o presente, viu? Se eu ganho, eu tenho que usar de alguma forma, né? Então, se não cabe em mim, eu vou lá e troco. Ou se é alguma coisa que não faz muito o meu estilo, eu também vou lá e troco. Mas quando é assim, Fernando, eu prefiro receber aquele cartão presente. É muito mais prático, é muito mais fácil. Se você ganha o cartão e vai lá na loja mesmo, pega alguma coisa do seu gosto e evita até constrangimentos, né? Porque você ganha um presente, uma camiseta, por exemplo, de um parente aí no Amigo Secreto e você nunca usa e o parente fica assim, uai, e aquela camiseta que eu te dei, cadê? Então, melhor, eu prefiro, né, pra evitar constrangimentos, porque eu também sou uma pessoa que tem os meus próprios gostos de ganhar mesmo o cartão presente e ir na loja pra pegar a minha camiseta, a minha calça, o meu sapato, do meu tamanho, do estilo que eu gosto, viu, Fernando? E você? Você gosta também de fazer essa troca ou você fica guardado presente? Como é que é aí? Ô, Emerson, o meu presente eu prefiro em Pix, tá bom? Então, se você quiser presentear, pode ser em Pix, tô aceitando, tá bom? Olha, Fernando, eu vou deixar então pro ano que vem, viu, porque o salário já foi tudo nesse mês, final de ano não é fácil, mas enfim, Fernando, falando aqui do centro, né, as pessoas que querem fazer a troca do presente aí no Amigo Secreto ou que ainda não compraram, viu, Fernando, porque tem aquelas pessoas que são atrasadinhas ou que não tiveram dinheiro antes e vão ter agora, não sei, e deixaram pra comprar o presente pro fim do ano, ou vai ter o Amigo Secreto também, porque o Amigo Secreto muitas vezes pode ser também aí no Réveillon, podem vir aqui no centro ainda essa semana pra fazer a compra, viu, mas apenas depois do almoço, a partir de hoje, a partir do meio-dia, na verdade, o centro aqui, o comércio aqui do centro vai estar aberto até às 18 horas, hoje, nessa terça-feira, dia 26. A partir de amanhã, o comércio vai estar aberto normalmente de oito às seis da tarde, né, amanhã, quinta, na sexta-feira. No sábado, de oito às duas da tarde. No domingo, fechado, dia primeiro de janeiro de 2024, na segunda-feira, também vai estar fechado. E na segunda-feira, na terça-feira, aliás, dia dois de janeiro, a partir também do meio-dia até às 18 horas e depois aí já inicia o ano de 2024 e o comércio vai voltar a funcionar normalmente aí aqui no centro de Três Lagoas, Fernando. Então, aí, quem tiver, quem quiser, né, fazer as suas compras ainda pra esse fim de ano, ainda dá tempo, ainda pode vir aqui no centro. Agora nós estamos aqui, eu vou pedir pro meu cinegrafista Ricardo, mostrar a imagem aqui da movimentação na Avenida Antônio Trajano dos Santos. Tá bem fraquinha a movimentação, isso porque o comércio não abriu ainda, né, tem algumas pessoas que estão varrendo aqui à frente do comércio pra fazer a preparação aí, né, voltando aí desse feriadão, limpando a frente do comércio pra voltar aí depois ao meio-dia com o atendimento que o público Três Lagoense merece. Então, a movimentação aqui agora, nesse momento, tá bem fraquinha, né, tem aquela volta do feriado ainda bem, bem, bem preguiçosa, viu, Fernando? Ainda tá voltando, vai voltar ainda ao ritmo normal daqui a pouco, a meio-dia. E eu vou fazer um convite também pra você aí de casa que está nos acompanhando, né, e sem notícias, pra que a partir das 11 horas você nos assista aqui no TVC e nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Comércios Varejistas, o Suede Torres, pra falar sobre o comércio, né, as expectativas pro comércio nesse final de ano e também para o ano de 2024. Então, não perca, né, mais tarde no TVC agora, a partir das 11 horas, essa conversa que nós vamos ter aí com o Suede Torres, que é o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, aqui de Três Lagoas. Então, reforçando, o comércio hoje, dia 26, vai abrir a partir das meio-dia. Então, você que quer comprar o presente ou que quer fazer a troca, pode vir aqui já logo depois do almoço que o comércio vai abrir normalmente. Fernando e Antônio Luiz. Obrigado, meu querido Emerson William. A gente se reencontra no TVC agora logo mais. E ainda falando sobre empreendedorismo, falando sobre o nosso comércio, cresceu o número de pequenos negócios aqui em Três Lagoas, hein? As micro e pequenas empresas são fortes geradoras de empregos e alavancam a nossa economia local. A nossa equipe preparou uma reportagem com uma história inspiradora pra quem sonha em abrir o seu próprio negócio. Acompanhe. A cabeleireira Luciana fica atenta aos mínimos detalhes na hora de fazer o cabelo das clientes. Após começar a trabalhar com a área da beleza, ela viu a oportunidade de abrir o próprio negócio e correu atrás. Com sete anos, a minha mãe fazia um serviço artesanal, né? Lá no bairro onde a gente morava e ela ganhava um dinheiro com isso, que era colocar os anezinhos em chicletes. E aí sobrava muito dos anezinhos e eu levava pra escola pra vender. Meu pai também, nas horas de folga, quando ele não estava trabalhando na firma, ele sempre estava vendendo alguma coisa. Minhas tias. Então, assim, eu cresci numa família já, né? Que já tinha esse lado empreendedor. Então a gente entendia que se a gente vendesse alguma coisa, a gente teria um dinheiro. E a gente foi crescendo assim. A Luciana é de São Paulo, mas mora em Três Lagoas há quatro anos. Ela já trabalhou em várias áreas, mas se descobriu no setor da beleza. E hoje tem seu próprio salão. Além de trabalhar aqui, ela ainda ministra cursos e já conquistou diversos prêmios. Eu entrei na área da beleza quando eu vim embora pra cá. Eu já tinha meus filhos, né? E aí foi, assim, uma questão de necessidade, porque eu já trabalhei em vários outros ramos, já trabalhei em empresa, na fábrica de biscoito, já vendi roupa, já vendi bolo, né? De porta em porta. Mas o meu filho teve um problema, né? De saúde, no qual eu precisava, tipo, abandonar o trabalho que eu tinha de carteira assinada. Mas, assim, eu tinha outros filhos pra cuidar. Então eu precisava trabalhar, mesmo tendo que cuidar dele. Então foi quando eu decidi fazer um curso de cabeleireiro, né? Veio uma oportunidade, eu fiz o curso de cabeleireiro e estou nesse ramo já há 16 anos. A área da beleza, assim como várias outras, contribuíram para os novos pequenos negócios em Três Lagoas. De acordo com o SEBRAE, de janeiro a novembro de 2023, foram abertos mais de 2 mil novos pequenos negócios no município. As principais atividades são comércio varejista e cabeleireiros, seguidos de manicure e pedicure, promoção de vendas, obra de alvenaria e atividade de ensino. Segundo o SEBRAE, atualmente em Três Lagoas, existe mais de 15 mil pequenos negócios ativos, divididos em três categorias, microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. Desse total, foram abertos 10.503 negócios de microempreendedor individual, 4.432 microempresas e 1.808 empresas de pequeno porte, além dos demais portes, que somam 1.867. 53% para o setor de serviço, que são cabeleireiros e atividades de tratamento de beleza, o comércio com 26%, que são vestuários, restaurantes, alimentação e bebidas, a indústria com 18% e o agro, que passou de 1% para 3%. Em comparação ao ano passado, houve um crescimento significativo na abertura de novos pequenos negócios na região, devido a diversos fatores, como avalia a gerente regional do SEBRAE, Josi Signori. Nós, em Três Lagoas, nós atendemos muito os pequenos negócios, e para trazer uma forma de fortalecer, de gerar realmente a produtividade desses pequenos negócios e também o aumento de faturamento, nós trabalhamos com os grandes investimentos, com as grandes empresas que estão aqui. Muitas das vezes nós trabalhamos dentro da economia circular, grupo de artesãos, grupo de produtores rurais, nós trabalhamos com vênios, contratos, parcerias, e isso ativa todo esse trade comercial e empresarial de Três Lagoas. Eu falo que o SEBRAE é um apoio importante no desenvolvimento local. O SEBRAE é aquela mola mestra que traz soluções, que traz as capacitações, e nós promovemos, através também das rodadas, das sessões de negócio, esse encontro com os grandes investimentos. Além do desejo de empreender e o talento, é importante também buscar qualificação e formalização, para que o negócio possa ampliar suas possibilidades de crescimento, como fez a Luciana, que hoje segue inspirando pessoas. E aí eu vi que eu tinha a necessidade de buscar essa formalização, abrir o meu CNPJ, e aí foi quando eu conheci o SEBRAE, que foi transformador, porque eu aprendi realmente, porque até então a gente empreende meio que no susto, a necessidade, vou trabalhar por conta. Então a gente não tem muita ideia do que é ser um empreendedor, e o SEBRAE traz tudo isso para a gente, com ferramentas, a gente tem consultorias, tem um acompanhamento por profissionais maravilhosos, que nos ajudam a entender o nosso negócio. Inclusive eu passei um período aí, que eu estava até com vontade de desistir, foi um momento difícil, e foi o SEBRAE que me ajudou. O projeto delas, que é um projeto maravilhoso, que eu fiz parte, que me ajudou a entender o meu negócio, e a superar as dificuldades. Aliás, os parabéns para você que empreende no Brasil. Realmente é um desafio, mas parabéns a você que gera emprego, gera riqueza para o nosso povo. E um dos custos que toda empresa tem, meu querido amigo Antônio Luiz, é o custo com energia elétrica. É um custo fixo, é um custo que todos os meses a pessoa tem que se preocupar, o empreendedor tem que se preocupar, além de se preocupar com tantas outras coisas, tem que se preocupar com energia elétrica. Mas nós temos uma oportunidade para você reduzir os seus custos com energia elétrica. Isso mesmo, Fernando. E já imaginou, você, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, produzir a sua própria energia elétrica, seja aí na sua residência, seja aí na sua empresa, na sua indústria, ou mesmo no seu sítio, no seu rancho, pois a Três Lagoas Solar tem a solução para você. Tem uma equipe própria de instalação, profissionais especialistas mesmo. Três Lagoas Solar possui aí mais de 200 projetos já instalados com clientes 100% satisfeitos. A Três Lagoas Solar é referência em energia solar. Então, solicite agora mesmo o seu orçamento pelo WhatsApp, o 67998-955-576. Você vai produzir a sua energia solar. Legal, né, Fernando? Sensacional, sensacional. Agora vamos até a cidade de Campo Grande, vamos dar um pulinho ali na cidade morena? Vou falar com o meu xará, o Fernando de Carvalho, trazendo as informações nesse pós-feriado. Aproveitou, descansou ou trabalhou? Estava na escala do Natal, meu querido Fernando de Carvalho. Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Feriado fez de muitos trabalhos trazer as informações aqui da cidade morena. O destaque de hoje vai para o crescimento do endividamento familiar aqui em Campo Grande. O índice marcou 61,2% em novembro. Um aumento de 0,4% em comparação ao mês de outubro, que marcou 60,8%. O cartão de crédito, aquele bendito cartão de crédito, é o principal foco, é o principal questão do endividamento familiar, tendo 70% de destaque no endividamento familiar, o cartão de crédito. A gente vai ter mais informações daqui a pouco no jornal da CBN Campo Grande. Mas o entrevista tem alguns economistas e eles falam que a inflação, a alta da inflação, o preço dos alimentos contribui para esse endividamento familiar, Fernando. Obrigado, Fernando de Carvalho. Bom trabalho para você, para o Anderson que está aí ao fundo e para toda a redação aí da Rádio CBN, trabalhando, ralando, nesse pós-natal. Vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando de educação. Vamos falar da pré-matrícula da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul, que pode ser realizada até o dia 4 de janeiro. Daqui a pouquinho um detalhe para você. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline. Móveis planejados, sob medida para você. E da Terra. Sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente. Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, rua Luiz Corrêa da Silveira 934. WhatsApp 99895 5576. www.trêslagoasolar.com.br São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. De volta com o RCM Notícias, faltando nove minutos para as oito da manhã, nove para as oito. Vamos falar de educação? É que a pré-matrícula da rede estadual de ensino aqui em Mato Grosso do Sul pode ser realizada até o dia 4 de janeiro. Voltamos a falar com o Emerson Willian e que dá destaques, que conta para a gente mais detalhes a respeito dessa pré-matrícula aí. E quanto antes a gente matricular a turminha, melhor é uma preocupação a menos. É isso, Emerson? Exatamente, Fernando. Então vamos aproveitar aí esse fim de ano, né? Antes que a gente saia, antes que as pessoas saiam de viagem aí para esse ano novo, façam a rematrícula, a pré-matrícula na verdade, dos alunos aí da rede estadual de ensino, porque ainda dá tempo, viu? Muitas vezes chega o período de festas, as pessoas esquecem, deixam para a última hora, mas ainda dá tempo, então vamos adiantar, vamos aproveitar aí e fazer a rematrícula, a pré-matrícula na verdade, o quanto antes, porque a pré-matrícula vai ficar aberta até o dia 4 de janeiro de 2024. A rematrícula, então só fazendo uma correção sobre aquela reportagem que nós mostramos ali sobre o certificado de vacinação, a rematrícula já encerrou no dia 22 de dezembro, mas a pré-matrícula está mantida até o dia 4 de dezembro, então ainda dá tempo. A rede estadual de ensino aqui de Três Lagoas espera atender 12 mil alunos nas 12 unidades das escolas estaduais aqui do município, nos períodos matutino, vespertino, noturno, integral, para os alunos também do ensino fundamental, médio e também do EJA, viu? O processo, Fernando, de matrícula e pré-matrícula já está aberto aí desde o dia 7 de novembro, esse é o maior período aí que já houve, né, de pré-matrícula e rematrícula, segundo a rede estadual de ensino, viu? Então tem um prazo aí muito grande para fazer tanto a pré-matrícula quanto a rematrícula do que em períodos anteriores, para que tenha mais tempo, faça com calma, faça com tranquilidade, né, não faça tudo na pressa, pegue os documentos tudo certinhos necessários para que seja entregue aí à Coordenadoria Regional da Educação e que não fique nenhum documento pendente, então aí tem um prazo muito grande, mas ele já está encerrando, né, como eu já disse, a pré-matrícula vai encerrar no dia 4 de janeiro de 2024. E isso você pode fazer pelo site, o link do site você confere no nosso portal, rcn67.com.br. A listagem de estudantes que serão designados para as escolas estaduais aqui do município de Três Lagos vai sair no dia 7 de janeiro de 2024. Então, pais e responsáveis, fiquem atentos aí, você que matriculou o seu filho ou rematriculou o seu filho numa escola de preferência, a lista, né, para onde o seu filho foi designado vai sair no dia 7 de janeiro de 2024. Então fique atento aí para a conferência, né. Depois que sair a lista, os pais serão entre os dias 8 e 12 de janeiro para ir até a escola e entregar os documentos que ficaram pendentes, os documentos que são pedidos aí para a efetivação da matrícula. Entre eles, como nós falamos aí recentemente, o certificado de vacinação, né, é que agora é obrigatório, vai ser pedido aí pela rede estadual de ensino como um documento complementar para a efetivação da matrícula. Fernando. Obrigado, obrigado Emerson William pelas informações. Direto das ruas aqui de Três Lagos. E o verão, meus amigos, ele começou no dia 21 de dezembro. Parece que já tem pelo menos dois anos que o verão começou. Mas começou só dia 21 agora, às 11h27 da noite, horário de Mato Grosso do Sul. E como é que vai ser essa estação do ano? Com mais chuva, mais quente e quente novamente e fritando a gente? Confira na reportagem. O verão chegou. A partir de agora, o Brasil estará com mais tempo exposto ao sol. E com isso, os dias serão mais longos, com 13 horas e 18 minutos de sol. E a noite mais curta, de acordo com os astrônomos. A estação é marcada por manhãs quentes, aumento de nebulosidade durante o dia e pancadas de chuva à tarde. Por conta do fenômeno El Ninho, onde foram registradas altas temperaturas ainda na primavera, é que o prognóstico para o verão, deveremos ainda sentir na pele o calor extremo. Como explica o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Vinícius Sperling. Há um grande indicativo que, devido à atuação de um forte El Ninho que está ocorrendo no Oceano Pacífico, que a gente tem um verão mais quente que o normal. O fenômeno El Ninho, ele não tem um sinal muito claro na questão da variabilidade da chuva no Mato Grosso do Sul. Mas ele tem um sinal claro na influência dele em aumento da temperatura do ar. Então, assim, como a gente tem um El Ninho forte, estamos na iminência do verão, somando essas situações, a gente vai ter um verão mais quente que o normal, ou seja, com temperaturas acima do normal. Pode ocorrer novas ondas de calor? Sim. A previsão de tempo, a gente está em uma onda de calor, está na iminência de terminar uma onda de calor, e a previsão de tempo não aponta aqui para a próxima uma semana, 10 dias, uma nova onda de calor. Porém, devido à situação climática que está ocorrendo, há grandes indicativos que possam ocorrer novas ondas de calor ao longo do verão 2024. É nesta estação do ano que ocorrem os maiores índices pluviométricos do ano. Em janeiro de 2023, as fortes chuvas que caíram sob Três Lagoas trouxeram muitos estragos em diversos bairros da cidade. E para este verão, a meteorologia aponta que devemos ter chuvas abaixo da média, como pontua o meteorologista do Centec, Vinícius. Em termos de chuva, como a Unim não tem um sinal muito claro nessa influência da chuva aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem um indicativo que as chuvas devem ficar dentro do normal, mais para a região pantaneira e sul do estado, e ligeiramente abaixo do normal nas outras regiões do estado, incluindo a faixa leste do MS. O que são essas chuvas ligeiramente abaixo do normal? São provavelmente chuvas irregulares, porque agora no verão a gente tem como uma situação típica aquelas pancadas de chuva bem recorrentes, né? Então amanhece bem quente, assim a gente vai tendo um aumento de nebulosidade próximo do meio-dia, início da tarde, no meio da tarde para o final da tarde, como situação típica, ocorrem aquelas pancadas de chuva que acabam não elevando tanto as temperaturas. É, mas o verão 2023-2024 será marcado por grandes volumes de chuvas, principalmente a partir da segunda quinzena de janeiro. Ainda de acordo com o meteorologista do Sentec, essas chuvas de verão são frequentes associadas à passagem de frentes ao sistema meteorológico, conhecidos por zona de convergência do Atlântico Sul. Mas os efeitos do Super El Ninho, que preocupa, pois os termômetros devem registrar altas temperaturas. E aí os Três Lagoenses sabem como se defender deste calorão. Eu moro na fazenda, lá está um sol e chuva 24 horas. Para acabar com o calor a gente improvisa uma piscina, então vai para a beira do rio. Agora o resto é só Deus, né? Muita água, um sorvetinho também cai muito bem, né, Heitor? Durante os solstícios de verão, os raios solares incidem diretamente sobre o Trópico de Capricórnio, que em Mato Grosso do Sul passa na cidade de Amambai. Mas em todo o estado, a radiação ultravioleta será máxima, principalmente neste mês de dezembro e janeiro de 2024. Por isso, o alerta para os cuidados com a exposição ao sol. Olha, nada melhor que muito tereré, né? Tereré e muita água e muita sombra também, para ajudar. Em Três Lagos não são raios ultravioletas, são raios ultraviolentos. Porque o sol aqui, meu amigo, é judia, judia. Então capricha no filtro solar, capricha na hidratação. Vale lembrar que ainda estamos no dezembro laranja, que é o mês de conscientização ao câncer de pele. Então, muito cuidado, muita atenção. Então, sempre que você puder, saiu de casa, já passa aí o filtro solar. Para finalizar o recém-notícias, vamos com uma sugestão de... Aliás, uma denúncia, né? Uma denúncia aqui da nossa audiência de um poste, Totó, que está caído. Isso mesmo. Está onde esse poste aí? Esse poste, ele está, deixa eu já acessar aqui, a mensagem é do José Roberto Muniz. Ele falou que na chuva, a chuva de sábado, deixou um poste, está pendurado só pelos fios, ali na rua Misael Garcia Moreira, 3235, no Paranapungá, em frente a um campo de futebol. E estão pedindo ajuda lá, porque imagina, temeroso, né? Então, pessoal da Electro, muita atenção, hein? A gente aguarda, é uma solução. Vamos repetir novamente esse endereço aí, porque é o seguinte, acreditamos, acreditamos que não esteja mais energizado, né? Tomara. Mas se ainda estiver, corre risco de matar a gente aí, né? Rua Misael Garcia Moreira, em frente ao número 3235, no Paranapungá. Aí, se Electro, de repente, responde, ah, não, mas já está, já não tem mais energia e tal, mas só esse poste pendurado aí, cai em cima de uma criança, a situação pode se tornar trágica. Falando em tragédia, nós já noticiamos aqui e vamos, mais uma vez, reforçar esse bueiro que precisa, tem uma semana, tem uma semana que nós estamos com esse bueiro aí, que falta finalizar, né? Visivelmente aí foi feita alguma manutenção, alguma coisa aconteceu aí, mas precisa resolver urgentemente esse bueiro, que é na Eloy Chaves com a Bruno Garcia. Então, atenção, Departamento de Obras, esse departamento que trabalha muito aqui em Três Lagos. A gente sabe que vocês acompanham o RCN Notícias. Então, nós aguardamos urgentemente, é uma solução para esse caso aí. Vale lembrar que daqui a pouco, às 11 da manhã, nós temos o TVC agora, né? E a gente aguarda até às 11 da manhã a solução desse problema. Caso contrário, a gente vai noticiar novamente, esperar que vocês resolvam essa situação aí, o mais rápido possível, a gente conta com vocês. Oito horas e três minutos, ponto final em mais uma edição do RCN Notícias, de voltar amanhã com ele que volta, é do seu recesso aí do Natal, nosso querido Israel Espíndola. A gente se fala daqui a pouquinho, no TVC agora. Aquele abraço e tudo de bom. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. RCN Notícias.